O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. O placar está em 4 a 3 a favor da prisão. Na noite de ontem, o julgamento foi suspenso com um placar de 3 a 1 favorável à possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Hoje, a sessão foi retomada com um dos votos mais esperados, o da ministra Rosa Weber. Nos últimos julgamentos, que tratavam de casos específicos, ela se posicionou a favor da prisão, mas sempre deixando claro que, no mérito, ela era contrária e só votava daquela forma para obedecer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Como este julgamento é de mérito, ela votou contra a execução da pena antecipada. Ao fixar objetivamente o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado, como termo final da presunção de inocência, o momento em que passa a ser possível impor ao acusado os efeitos da atribuição da culpa, não me é dado, como intérprete, ler o preceito constitucional pela metade, como se contivesse apenas o princípio genérico da presunção de inocência, ignorando a regra que nele se contém, até o trânsito em julgado. A ministra fez questão de deixar claro que não estava mudando de postura. Não se diga, portanto, que alterei o meu entendimento na oportunidade, quanto ao tema de fundo, que hoje volta à análise. Minha leitura constitucional sempre foi e continua a ser exatamente a mesma. O segundo a votar foi o ministro Luiz Fux, que foi favorável à prisão após condenação em segunda instância. Ele citou casos famosos, como o de Isabela Nardone e do juiz Nicolau dos Santos Neto, para defender a execução antecipada da pena. Essa regra, no meu modo de ver, ela não resiste à realidade prática. E, na verdade, o direito não pode viver apartado da realidade. Será que é essa a justiça que se espera de um tribunal? Vamos contemplar essas situações e só depois do trânsito em julgado iniciarmos a execução da pena? Sem citar o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o magistrado fez referência às mensagens supostamente trocadas entre Moro, quando ainda era juiz, e o procurador Deltan Dallagnol. Os diálogos foram vazados recentemente e mostram Dallagnol falando sobre um encontro com o Fux. O procurador relata que o ministro teria dito que a equipe da Operação Lava Jato poderia contar com ele. Então, Moro responde, em Fux, we trust. O que quer dizer, em Fux, nós confiamos? Não é ruim ouvir na corte, we trust. Não é ruim, não. É bom. Isso significa dizer que a sociedade tem confiança no Supremo. Se há um valor social em jogo, se há uma razão pública, o judiciário deve contas à sociedade. O ministro Ricardo Lewandowski também proferiu o voto e manteve a postura que já vinha adotando, que é contrária à prisão após condenação em segunda instância. A nossa Constituição, convém lembrar, não é uma mera folha de papel que pode ser rasgada sempre que contraria as forças políticas do momento. Ainda faltam quatro ministros para votar e o resultado só deve sair em novembro, já que na próxima semana não haverá sessão do Supremo. Caso a corte mude de entendimento e passe a ser contrária à prisão após condenação em segunda instância, quase 5 mil presos podem ser libertados, inclusive o ex-presidente Lula. O ministro relator do processo, Marco Aurélio Melo, defendeu que uma eventual mudança não traz prejuízos para a sociedade. Não de forma alguma, porque quando se respeita a Constituição Federal, se avança. E nada impede que, num caso concreto, seja implementada a prisão preventiva ante a periculosidade, ante a tentativa de embaralhar a instrução. Vamos marchar com segurança.